Pena que essa beleza tá ameaçada, né? Pela ganância do homem. Disputa de terra, desmatamento, queimadas, muita violência. Vira! Vira! Eu vi como o povo da aldeia recebeu a Gaia. Aliás, eu nunca vi isso antes. E aqui é onde nós vamos construir a estrada que vai cortar a reserva. Comigo, as duas fazemos. Com ou sem documentação, nós vamos abrir a estrada. É o chamamento de Taran. É a hora. Calma, calma. Quer dizer que a continuidade da humanidade depende da minha filha. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma.